E aí, meus amores? Tudo bem com vocês, gente? Quase que eu ia esquecendo de gravar, cara. Mas estamos agora de saída, né? Vamos lá pra casa irmã do Felipe. Fica no interior e eu vou levar vocês junto comigo. Então, bora, porque não já tá de saída, gente. Eu vim aqui rapidão. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Curte, comenta aí o vídeo, né? Me segue no Instagram, tá na descrição do vídeo também. E é isso, gente. Eu e o Felipe vai de moto. Tô cansada aqui, eu tô com calor também. A gente vai de moto, né? E o Fernando vai no carro com o pai, o Matheus e a sobrinha do Felipe. E é isso, bora para essa aventura. Eu vou levar vocês junto com ela. Bora. E olha, pessoal. A Fernandinha, gente, tá dormindo, ó. Dá um oi. Dá um oi aí, galera. Bora pra essa aventura. E, gente, o sol tá estralando, mas vai pra cachoeira. Oxe, 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 oxe. E é isso. Fechar o portão e partiu. Gente, primeira paradinha aqui no posto, né? Vamos abastecer. Pra ser de viagem. Tô com o capacete aqui. E é isso, gente. Que Deus nos acompanhe, né? Nos leve em paz. Vamos agora pra Miracatu. Parar lá em Miracatu agora. Depois de Miracatu, a gente vai seguir mais um pouquinho, umas meia horinha, com a casa da irmã do Felipe. E é isso, gente. Bora lá. Gente, primeiro pedágio. Lá vamos nos... Gostou de carro. Agora... Gente, olha o Neblina, que tá lá no fundo. Ai, meu. Nossa, a primeira viagem junto com esse moto. Dá isso. Gente, segundo pedaço, né, amor? Tá calor? Também deu calor agora. Agora tá dando calor. No comecinho tá dando frio. E agora eu tô morrendo de calor já. E é isso. O pai já passou. Ele foi pela cobrança automática. E passou por lá, ó. Já tá lá na fritão. Nós esperando a fritão. É isso. Gente, descemos aqui na cidadezinha, né? Porque daqui a gente vai entrar bem no mato mesmo. Literalmente. Miracatu. A gente tá em Miracatu. Ela morava aqui. Era aqui? Ela morava na primeira vez? É. Era, né? Aqui é quente, hein, gente? Morrendo de calor. Aí a gente vai comprar ali umas coisas, né? Pra tomar um café. Já são nove horas. A gente saiu de lá umas sete horas por aí. Aí são nove horas agora. A gente vai comprar um pão, alguma coisa. E acho que daqui até lá dá o quê? Uns vinte minutos, meia hora. Por aí. Por aí. Então é isso, gente. Já já que eu volto com vocês de novo. Bora. Pronto. Cafézinho comprado. Agora seguiremos uns vinte, trinta minutinhos. Tamo lá. É isso. Será que vai dar cachoeira mesmo? Tá quentinho, né? Vai. E agora vamos entrar pro mato, minha gente. Nós vamos subir um montão. Ó, tipo, lá, mais ou menos lá em cima, amor. É, muito grande. Mas aí a gente vai pra lá, né? É, lá pra lá. É, tipo, bem altão, gente. Eu vou ir mostrando pra vocês aqui no time lapse. Time lapse. É, só que eu tenho que segurar bem, sei lá, porque, ó. A água. A água não, né? É. Ei, tá bom, amor. Volta aqui, amor. Volta, vai pra minha moto. Ai, tadinha, para a paixão. Ai, que dói, ela voando. Bora, gente. Bora subir, amor. O povo vindo ali atrás, ó. Volta o macho pra subir. sei lá, Tão Pernamon, Gustavo. Sei lá. Sei lá como que eu não buscava. olha gente olha o morro tá fofo e ainda estamos subindo e vamos subindo sobe o morro a motinha, meu Deus, que sofre o pai tá lá atrás que o carro é mais devagar tá desburaqueira já tá vindo volta pra subir volta pra subir bom gente, quando eu tava aprendendo aqui andar de carro ainda o Felipe me colocou pra andar aqui ó, também, viu olha lá o mundo já tá lá pra baixo mil anos depois chegamos olha só gente o campo só pras crianças o campo inteirinho porque não tem vizinho não tem ninguém abre a porteira surpresa lembrando gente que estamos chegando de surpresa só o Gabriel sabe deixa eu descer gente, já chegamos aqui vocês viram aí nossa trajetória estamos aqui já tomando um cafezinho vou mostrar pra vocês uma coisinha muito fofa ó, o Fernandinho tá comendo o pãozinho dele né o Fernandinho chega a estar com os olhos inchados de... que veio dormir no caminho inteiro aí, ó calma aí que eu vou virar a câmera vocês estão preparados pra ver uma coisinha muito fofa olha os pezinhos olha os pezinhos tcharam oi José Paulo oi que lindo você, não é? dá risadinha aí pro vídeo ó o Fernando é o primeiro, né Fernando? oi pra quem é esse povo doido que do nada chega aqui na minha casa fazendo bagunça fazendo bagunça assim é conversa com a tia é o que vocês viram fazer aqui? fazer bagunça na minha casa? gente agora tá com vergonha, né? tá tímido? tava dando risadinha pra gente e esses pezinhos é uma coisinha mais gostosa né ó, ele quer sair do carrinho já aí é isso, gente muito fofinho ele tem seis meses e já tá aí é conversando vem, vai comer ó, viu a bola? os meninos estão ali jogando bola ó aí agora vai querer ir lá duvido comer agora vem comer o pãozinho pãozinho lá vou mostrar pra você ó, gente a irmã do Felipe o Gabriel o marido dela e as crianças o João e o Luiz ó, Fernanda devagarzinho tá indo, né, Fernanda? não é é disfarçando é, disfarçando pode ir oi daqui a pouco deixa ele brincar lá no campinho ó agora vou tomar café gente, já tomamos um café é, vou trocar de roupa também mas vou, ó mostrar pra vocês um pouquinho daqui, né ó, o cachorro o cachorro, gente pegou esse pequenininho aqui, ó pegou o pão do o Fernando ó, os meninos tem um campo só pra eles daqui a pouco eu vou lá mostrar pra vocês aí é isso, gente ó, casinha Betina aí é o bebezinho aí, ó tem um tanque pescar um peixinho o Fernanda tá por ali ali tem outro tanque também ó vamos o Gabriel tá ajeitando ali que ele vai ajudar o Fernanda a pescar já chegou pra vocês verem ó ó, é um peixe os peixinhos gente, é da hora aqui, hein ó pra quem gosta, né de sítio mata, assim bora é isso bora ali bora ali ver o Fernandinho pescando vamos pegar na varinha aqui pegar um peixinho primeiro pra pegar o peixe tem que pegar a minhoca, né Fernandinho lá atrás ali que tem um ali tirando a minhoquinha pra você olha gente aí tem outro tanque aqui também tem uns peixe tem peixe pra caramba olha olha o tamanho daquele lá na folha, né do peixe é, tem um rosa aqui bem grande aquele lá é o maior que tem nesse tanque olha ai, credo isso aqui é de sapo, não é? é mas é sapo, não é? é ui, gente olha o tanto ai, credo ali também olha eu, ai, credo tipo, o João acostumado, né João tipo, vive assim olha isso, gente o Luiz fica inventando oxe, ele fica tudo juntinho assim, né olha o Luiz fica inventando que ele pega na mão e fala que vai assar e ali é mais pra comer ave maria ai eles crescem e viram sapo é, tipo aquele lá aquele lá vai cadê? olha lá aquele lá é um grandão cada um ai, Fernandinho cuidado eu tô segurando é impressionado cada um negocinho desse oi, gente creio nossa acho que engraçado tipo, tem um montinho aqui ai, tem um montinho ali e um montinho ali vai ver que é de mãe diferente e tem mais montinho aqui, ó tem mais? aqui, ó ai, Fernandinho pelo amor de Deus olha, tem mais aqui, ó tem mais um aqui, ó tô vendo tem mais um na do outro lado tem nada olha, gente, ó pega, Fernandinho pega, Fernandinho pega, Fernandinho soltou olha, olha o Fernandinho olha o Fernandinho olha o peixinho olha olha é o peixe olha o peixe pega o peixe pegou o peixe vamos comer vamos comer esse peixe pegou você pegou você vai mostrar pro seu pai? vai lá vamos contar mentira lá que pescador tem que mentir depois que pega para pegar o grandão vai mostrar o papai o peixe ai, gente o de 3 quilos capô deixa, deixa deixa espera, não, pode deixar segura na linha aqui, ó 3 quilos vamos lá com o tio vamos lá mostrar o papai que você pegou vamos lá mostrar o papai o que é isso, gente? vai mostrar o papai? Felipe, vem cá vai lá mostrar o papai fala aí, papai vai falar pra mim, mamãe o peixinho é o primeiro peixinho o Fernando ficou meio agoniado olha o pescador não, tá mentira primeiro nossa, se ele segurar e tirar uma foto ele assim, ó segurando o peixe é uma coisa o Fernando tá com medo do peixinho segura ali, ó pega o peixinho ó, pega até eu consigo, ó tadinho eu fico com dó do peixe quer não eu tenho medo queria tirar a foto dele segurando o negócio mas ele não pega vai soltar o peixinho vai lá ó, gente Fernando lá pescando ela trouxe o pequenininho aqui também pra tomar um sozinho e olhar e é isso trocado de roupa tirar essa calça gente, já estamos aqui na produção do almoço tinha esquecido de gravar pra vocês mas, ó um estrogonofinho de carne tá meio estranhaco mas tá bom e também um arrozinho que tá quase pronto aí a Tina tá fazendo ali, ó uns leguminhos pra fazer um papinho pro baby então esse ele come porque tá com esses mesinhos mas já começam as papinhas o pessoal amassar e dá pra ele comer não é isso? daqui a pouco só falta agora o arroz secar pra gente almoçar gente, agora estamos se organizando pra gente ir lá pra cachoeira vem aqui, filho vem cá Fernando quer abrir o porta-mata vou mostrar pra vocês ali, ó as crianças onde vai ó, gente aqui é assim aqui é sítio entendeu? é, eu amo isso não tem que colocar cadeirinha não ela é o sítio da cadeirinha menina atacada no varejo que te falecer o que falecer vai subir vai querer e é isso agora estamos pra Natina levando aqui umas guloseminhas pra gente ir comer vamos, filho vamos e partiu, minha gente bora pra cachoeirinha Fernandinha ali ó o bebezinho acordado a pô fala nossa, esse povo andando sem cinto bebezinho ali mas gente nós estamos no meio do mato nem vocês viram aí, né? nós estamos na zona rural tem que andar mais devagar que tudo olha, o cachorro acompanhando será que ele vai até lá? o cachorrinho dela tava vindo atrás, gente aí é isso nós estamos abafados mas o tempo tá meio fechado sei lá, sabe? mas tá abafado é bom que não queima por causa do sol então é isso bora, já já quando chegar lá eu volto a gravar com vocês gente, olha isso nós estamos descendo olha isso, cara ui, que medo ó misericórdia altura não olha isso aumenta o o daquilo ui, assim não assim olha pra lá ó tô mostrando meu que da hora mas morar pra cá é eu que não moro nós e dois largados no meio da rua aí, ó tomando sol largado é isso é morro, viu? imagina eu subir isso tudo da PEM e eu só tô esperando aí ai chegamos minha gente olha a água tá bem calminha era olha isso ai que delícia ai que delícia o verão olha gente, tá um calor um calor perfeito bora acordar a cria o Fernandinho dormiu o Fernandinho pode entrar bem legal chegamos minha gente meu, tá um sol eu achando que ia tá frio tá um sol um calor abençoado perfeito pra entrar agora a gente tá procurando um lugar pra ficar porque ali tem os poços, né os buracos ai por causa das crianças é fundo a gente vai ver mais pra lá que é mais raso ó que delícia tô doida pra entrar na água, gente vamos lá então, gente achamos aí um lugarzinho maravilhoso pra ficar né era bem rasinho a água tava bem tranquila nessa parte, gente vou ter que narrar porque do nosso lado tinha um carro de som tocando do lado não, né na parte de cima ali tinha um somzinho tocando então, tipo não dá, né aí é isso aí eu tirei a bermudinha do Fernando tá limpando a câmera aqui pra vocês mas aí eu tirei a bermudinha do Fernando passei um protetorzinho nele que tava bastante tava bastante sol né aí foi isso aí o pai pegou ele ele tava doidinho, gente pra entrar na água e depois ele ficou meio que com medo acho que é por conta da textura da areia porque ele não tava querendo pisar no chão, sabe mas até então no começo ele tava de boa aí brincou um pouquinho mexeu na água foi bem legal aí aí é isso aí o Gabriel e a Tina tava aqui colocando um bebezinho aqui na água ficou a coisa mais fofa, gente tava se divertindo muito também e o Fernando, gente só ficava assim ele não não se jogava na água nem nada só ficou assim né aí depois não sei o que aconteceu que o Felipe pegou ele não sei se foi porque o Felipe molhou ele de vez também porque tava muito gelado ele passando água na cabeça água tava muito gelada gente aí eu acho que o Felipe jogou água nele ele não gostou aí pronto não quis mais saber de água entendeu aí aí foi isso aí depois coloquei vocês aqui posicionado bonitinho e fui lá né entrar na água com ele aí o Fernando tava lá com o pai e é isso, gente quanto isso a gente pediu também uma porção de camarão aí tava esperando chegar né e chegou aí vocês veem aí ó todo mundo saindo da água pra ir comer ai, ai mas foi muito bom, gente e olha aí a nossa porção bem caprichada o Fernandinho ficou só no tomate porque eu tenho muito medo de dar camarão pra ele tipo assim ele come já comeu né eu fiz o teste ele comeu um pouquinho sem contar que eu como e ele mama né então tipo ele não tem alergia não mas mesmo assim eu preferi não ficar dando muito né e aí é isso o Felipe já tinha saído da água o Fernandinho tava aí também já tinha gente, já chegamos aqui olha a minha situação os dois cheios de rímel agora eu vou tomar um banho porque o Fernandinho tá dormindo vou nem mexer nele tá ali no carro vou deixar assim aberto coloquei um paninho nele porque ele tá com com o peitinho de fora né aí coloquei uma cobertinha e e é isso aí vou tomar lá meu banho vou deixar secar aqui as coisas o pai já vai embora que ele vai trabalhar ainda hoje gente então ele vai de moto a gente veio de moto ele veio dirigindo e agora ele vai voltar de moto e e a gente vai embora só amanhã né aí é isso gente eu vou lá tomar meu banho antes que o Fernandinho acorde né e eu quero tomar meu banho tranquila e depois que ele acordar que eu dou o banhozinho dele entendeu porque se eu for esperar ele acordar e tal não é não inclusive já já eu vou acordar ele também porque senão a noite ele vai demorar muito pra dormir então é isso até já gente dia seguinte por aqui ainda estamos né aqui no sítio é ontem tomamos banho ó coloquei a roupinha assim pra dormir e jantamos e fomos dormir gente né a gente tava bem cansadinhos aí acabei nem gravando mais nada pra vocês então é isso já tomamos um café o Felipe e o Gabriel foi lá na cidade pra comprar alguma coisa pra gente fazer um almoço né e é isso aí agora eu vou encerrar esse vídeo aqui pra vocês tá bom que daí eu já vou começar outro né tipo do almoço continuidade aqui até a gente ir pra casa que a gente vai pra casa hoje mais tardinha né então depois do almoço sim aí aí é isso então um beijão Fernando gente o Fernando quer ir lá pra pra pista pra estrada vem pra cá Fernando olá vem ó bicho aí aí é isso gente vou me arrumar aqui né dar uma dívida em mim trocar a roupa que eu peguei a dormir ó meu olha isso passou vem não adianta nada fechar o portão pro Fernando ó gente ele passou certinho no buraco que tem ali aí é isso gente então vou encerrar o vídeo por aqui espero muito vocês tenham gostado né acompanha aí a continuação olha ele quer ir lá pra lá gente porque o pai dele foi pra cidade né aí vai pra lá só que eles foram de carro o Fernando quer ir atrás né fica bravo chorando resnugando e indo pra lá eu ouço viu aí é isso gente então tchau fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo fui não esquece de me seguir no Instagram que tá aí na descrição do vídeo beleza tchau